Olha, você já deve ter ouvido por aí a palavrinha terroir, né? Se você fingiu que entendeu só pra não ficar chato, não se preocupa. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que significa terroir, essa palavrinha tão usada no mundo do vinho. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não inscreva-se agora mesmo pra não perder nenhum dos nossos conteúdos ativa o sininho e já dá um like nesse vídeo porque eu sei que você vai gostar desse conteúdo. Eu sou a Jéssica Marinzec, eu sou sommelier da Evine e no vídeo de hoje eu vou te explicar finalmente o que significa terroir, né? Todo mundo fala tanto disso ou escreve, mas o que será que é o verdadeiro significado da palavra terroir? Olha, terroir é uma palavrinha francesa que compreende as diferenças geográficas, geológicas e também de clima de uma determinada região. E a gente não tá falando de regiões extensas, somente não, tá? Podem ser regiões bem pequenininhas e é muito comum nós também usarmos o termo microterroir. Mas o que de fato são essas influências no terroir? Vou te dar alguns exemplos. A inclinação do solo, o tipo de solo de fato, se é um solo calcário, se é um solo mais ferroso, se ele é do tipo argiloso ou mais arenoso, por exemplo. A quantidade, incidência de sol nesse lugar, de chuva, de vento. Todas essas características, elas influenciam na maturação das uvas, o que consequentemente vai influenciar no resultado final do nosso vinho. E olha, o terroir não só influencia nessas características da uva, mas como ele pode ser também determinante pra que tipo de cepa vai ser plantada num local. Isso mesmo, algumas uvas, elas não se adaptam a climas muito frios ou climas muito úmidos. E é por isso que o terroir, ele também vai determinar qual cepa vai ser mais utilizada ou mais plantada em alguma região. Muitas regiões produtoras de vinho no mundo, elas se lançaram, ficaram famosas por conta da sua produção, claro, de qualidade, mas também por conta de um terroir muito singular. Essas regiões, em geral, estão localizadas no que a gente chama de países do velho mundo. Então, eu vou dar alguns exemplos. Bordeaux e Borgonha, ali na França. Piemonte, na Itália. E aí, tem outras na Espanha, em Portugal. Mas, engana-se quem acha que terroir só existe em países produtores de vinho do velho mundo. Alguns países do novo mundo também têm terroirs bem diferenciados. Um deles é Mendoza, na Argentina, com um clima muito seco, solos aluviais bem pedregosos. Outro exemplo é Napa Valley, ali na Califórnia, com um clima bastante mediterrânico e com bolsões de solos completamente diferentes, em diferentes partes ali de Napa. Olha, realmente, quando a gente fala de terroir, é um tema bastante complexo. Uma curiosidade é que as denominações de origem, as apelações, elas foram criadas também para defender esse terroir. Exatamente isso. Justamente para manter a produção, para manter o estilo de vinho daquela região intacto e, claro, sem ser copiado em outros lugares. Olha, agora que você já sabe o significado de terroir, que tal provar na prática? Vou te dar uma dica. Ali no site ou no app da Evino, a gente tem quiante, vários quiantes, inclusive. Você consegue provar quiantes de diferentes terroirs e perceber ali na taça qual que é a diferenciação de um para o outro. Será que um vai ter mais tanino, outro vai ter mais álcool, mais cor? É muito legal essa brincadeira e as possibilidades que o mundo do vinho nos traz, não é mesmo? Olha, e não deixe de baixar o app da Evino agora mesmo também para aproveitar as promoções dessa semana. E já compartilha esse vídeo com quem você sabe que sempre quis aprender o que é terroir. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!